E aí galera, tudo certo com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Tito Tutors. Hoje pessoal a gente quer trazer para vocês uma notícia bem legal do aplicativo WhatsApp. E eu vou mostrar para vocês a próxima grande nova função que será liberada no WhatsApp ainda em 2020 e no Brasil. Trata-se do WhatsApp Pagamentos, né? Ela foi anunciada pessoal durante uma conferência entre os investidores lá do Facebook. Onde o Mark Zuckerberg informou aí que o serviço de transferência de valores via WhatsApp passará a funcionar em 2020 no Brasil e em outros países também emergentes. Essa ferramenta pessoal ela já funciona na Índia, foi o primeiro país a chegar a essa tecnologia. E assim, o próximo país já é o Brasil. O Mark Zuckerberg anunciou que essa novidade vai chegar aqui no Brasil nos próximos seis meses aí. Então está bem recente para chegar e é uma das grandes funções que prometem para 2020. E se não acontecer nenhum atraso então entre julho a agosto nós já vamos testar essa novidade. E é claro que quando sair a gente vai estar aqui para mostrar para vocês como ela funciona e como utilizar também. E no fundo essa é uma forma do Facebook ganhar dinheiro com o WhatsApp. O Facebook já vem há algum tempo tentando rentabilizar o aplicativo. Então só para você entender, o serviço usará a base do aplicativo para se interligar a bancos e transacionar valores entre pessoas. Então essa é uma ótima notícia né pessoal? E quando chegar a gente vai estar aqui para mostrar para vocês como vai funcionar e tudo mais. Eu tenho certeza que será muito utilizado pelos usuários visto que o WhatsApp tem uma base muito grande de usuários aí fidelizados ao aplicativo. E basicamente é isso, um vídeo rápido só mesmo para mostrar para vocês aí qual será a próxima grande novidade do WhatsApp. E se você gostou do vídeo, deixa o gostei aqui embaixo, compartilha esse vídeo com os amigos e se inscreve no canal. É isso aí então, até a próxima com mais um vídeo. Muito obrigado, valeu, tchau, tchau.